Bom dia, bom dia amigos da página da Raio Tribuna de Iguatú. Bom dia, hoje 20 de agosto de 2024. Eu me encontro aqui nesse momento na conhecida Vila dos Compadres, aqui na comunidade do Cardoso 1, que a gente considera como Cardoso 1, até porque a maioria das pessoas dessa região aqui, desse setor, pertencem à Associação de Moradores do Cardoso 1. É que ontem aconteceu, ontem à noite, por volta de oito e meia, nove horas, que uma pessoa tentou arrombar aqui uma casa. Nos seguintes vídeos, você vai acompanhar bem direitinho como foi que aconteceu. A gente vai mostrar agora para você por onde ele entrou, que pulou no quarto de um casal de idosos, e, em seguida, tomou rumo ignorado. A gente teria informado que era para a região de Barro Alto, mas as pessoas aqui com quem a gente conversou disse que foi para o lado de Iguatú. E também a polícia esteve aqui presente, verificando a situação, o caso. Então, a gente está aqui para dizer que a informação é verdadeira. A única coisa que a gente não sabe informar, se é verdade ou não, se era um fugitivo, está certo? A pessoa aqui não sabe informar se era algum fugitivo da polícia ou se era alguém que estava simplesmente só para fazer o mal feito aqui na nossa região. Então, a gente levou essas imagens aqui para você. Agora, acompanhe e vamos ouvir mais ou menos o relato das pessoas que aqui estiveram no momento do acontecido. Aqui é o local onde ele entrou, vem para cá. Pronto, a gente não vai mostrar a imagem da senhora, porque já é uma idosa. Mas aqui, ele quebrou até as plantas aqui e aí entrou. Ele entrou aqui nessa janela, né? Ele entrou e pulou no quarto do idoso que estava aqui. Aí, a senhorinha aqui, muito esperta também, muito corajosa, arrastou ele e levou lá para fora.